Oi gente, hoje vamos falar de duas apresentadoras que fizeram parte da infância de muita gente, deixando registrados seus nomes para sempre na nossa história. Vamos relembrar grandes momentos da carreira de ambas. Vamos saber o que foi feito da amizade das duas? Então, você já conhece o nosso canal? Gosta do nosso conteúdo? Já deixe o seu like, porque vamos reviver grandes momentos que não voltam nunca mais. Nos anos 80, ambas com seus programas infantis eram chamadas de rivais, inimigas. Mas será que tudo isso era realmente verdade? Acompanhe esse vídeo até o final e vamos descobrir juntos o que de fato aconteceu. Xuxa começou a sua carreira como apresentadora infantil no programa Clube da Criança, na extinta Rede Manchete. Se inscrever no concurso estrela, ou se você tiver afim de ganhar o álbum Menudo de Ouro, você tem que escrever promoção Menudo, falou? Fique com a gente, Clube da Criança. Depois de chamar a atenção do diretor Mário Lúcio Vaz, ela aceitou apresentar um programa infantil na TV Globo. O show da Xuxa, que estreou em 1986. Levinha Lúcio Vaz, ela aceitou apresentar um programa infantil na TV Globo. Falta a O programa se tornou um marco na TV brasileira e marcou uma geração inteira, trazendo quadros inovadores e símbolos como a nave espacial da Xuxa, marca de batom. Durante o tempo em que foi apresentadora, Xuxa, a diva, usou peças que acabaram se tornando sua marca registrada, como Xuxinha de cabelo, botas brancas, os shortinhos e as icônicas ombreiras. No programa de despedida da Xuxa, duas cantoras que fizeram parte dos dois maiores grupos infantis dos anos 80, Simony do Balão Mágico e Patrícia Marques do Trem da Alegria, fizeram uma linda homenagem a Xuxa nesse dia, já que Xuxa foi convidada para apresentar um programa na Argentina. De momentos tão inesquecíveis, em que os sonhos podem ser possíveis, e de um disco voador que o mundo conquistou. Você que fez meu coração criança, um arco-íris a gente até pintou. Em 1987, estreiava no SBT outro fenômeno, nos anos 80, o show Maravilha, com a apresentadora Mara Maravilha, que se tornou um grande sucesso. Maravilha, maravilha ser criança, amar, amar, o doce, o sonha, dança, brincadeira, correr por aí. Eu vim para São Paulo, eu e a minha mãe só, meu padrasto não quis arriscar, né? A cara, a coragem, a vontade, a fé em Deus. Trabalhei diretamente com o Silvio Santos, no show de caloros, que foi uma super escola, e fiz o Vamos Nessa, o TV Power, fiz uma série de programas, até que consegui o Show Maravilha, o qual eu apresentei por sete anos consecutivos. Olha, gente, eu agora vou apresentar para vocês, ela que... E acredite, gente, o Show Maravilha chegou a ser o segundo programa com maior audiência na emissora de Silvio Santos. Ela se tornou uma das maiores apresentadoras infantis da história da TV brasileira, ao lado de Xuxa. A marca Mara Maravilha vendeu milhões de discos, virou bonecas e marca de brinquedos. E para você, qual era a apresentadora dessa época que você mais assistiu ou mais gostava? Deixe nos comentários para a gente saber. Assim como Xuxa, Mara também teve um programa na Argentina. Enquanto Xuxa dominava as manhãs da TV Globo... Para minha mãe, para o meu pai e para você! Mara Maravilha ajudava a alavancar a audiência do SBT, nas tardes da emissora. Mara também fez grande sucesso com músicas românticas, clipes musicais, onde além de cantar, dançava ou dramatizava a letra da música. O que lhe rendeu muitos elogios. Com a carreira musical de Mara em alta na época, a cantora fez uma turnê por toda a Europa. Eu perdi, aí eu voltei de novo, porque quando minha mãe me escreveu, foi como Elia e Mara, que é meu nome, Elia e Mara e Silva da Silveira. Aí eu voltei como Mara, aí cortei o cabelo e fiz outra roupa, aí não deu outra. Não tem que desistir, não tem que desanimar, entendeu? E quanto mais difícil, aí melhor. Mas, muito se fala da amizade entre Mara e Xuxa. Será que sempre foram inimigas? O que podemos deduzir é que elas nessa época não tinham nenhum tipo de inimizade, ou algo do tipo. Mesmo porque Mara se apresentou não uma vez, mas várias vezes no programa da Xuxa. Na época da Record, Xuxa elogiou muito a apresentadora. Falando, inclusive, que Mara é melhor cantora do que ela. Essa aqui canta, cara, canta. Nós duas... A Angélia tem uma voz bonita e eu tentava cantar, mas essa aqui canta. Essa voz aqui é impressionante de linda, por mais que a gente tente, não é nada. E você, concorda com a Xuxa? Você acha que Mara canta melhor que ela? Comente aí, queremos saber muito a sua opinião. Mas atualmente, as duas apresentadoras têm trocado muitas farpas na internet. O bom relacionamento que elas tinham parece que ficou no passado. Ó, eu amo a Xuxa. Vou continuar amando a Xuxa. Só que o momento agora, eu tô de rança. Pronto, é um direito meu. Ela vai pro mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver depois do buraco pra onde a gente vai sofrer. É uma pessoa que eu sempre falei muito bem. Sempre gostei muito. E ela saiu falando não só uma coisa desagradável sobre mim, mas também o Ju. Eu acho que não é legal. Uma coisa é certa. Ambas as apresentadoras são ícones da TV. E ajudaram a moldar o formato dos programas infantis na TV brasileira. Com a sua criatividade e inovação. Mesmo depois de décadas, elas ainda são lembradas e admiradas por muitas pessoas. E aí, gostou do nosso vídeo? Então compartilhe com os seus amigos. E desde já, muito obrigado a todos pelo carinho de sempre ao nosso canal. Tchau gente, até a próxima história.